Oi gente, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vou dar uma repaginada aqui no armário. Acabei de tirar o adesivo que estava aqui em cima e o que aconteceu? O adesivo arrancou toda a tinta do armário. O adesivo que está aqui não era um adesivo próprio para envelopar móveis. É daquele adesivo transparente para encadernar livros, sabe? Eu comprei aqui na minha cidade porque só tinha desse e eu comprei porque estava derramando muita água da cafeteira e eu estava com medo que acontecesse isso aqui, ó. Estufar-se ainda mais, sabe? Estava caindo muita água aqui. Aí eu disse, não, vou preciso de uma solução urgente e aqui na minha cidade só vende desse. Então eu coloquei, mas já só sabendo que provavelmente danificaria o tampo, né? E o que é que aconteceu? Eu comprei agora esses dois aqui. Esses são compactes. Eu comprei na Shopee, foi R$17,50 cada um e eles têm 45 por um metro. Sendo, gente, que eu comprei sem medir o armário. Então eu achava que esse armário tinha de profundidade, sabe? De frente para trás, 40 centímetros. E que eu ia usar o rolo assim, ó. Normal, né? Mas ele não tem 50, ele não tem 40. Ele tem um pouquinho mais que 50. E vamos ver. Aí vocês vão ver junto comigo como é que vai ser, como é que vai ficar. Espero que fique bom. Ele é... Como ele é mais escuro, né? Eu acho que vai cobrir bem aqui esse tampo e vai ficar legal. E aí 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 Agora a gente tá medindo aqui, olha, que vai ter que fazer a emenda, né? Tomara que não fique muito aparente, mas olha, a emenda daqui Só dá pra ver bem de pertinho Longe, ó, nem dá pra ver É a pior que tem essa emenda que a gente vai fazer É a mais complexa porque É a mais complexa porque É grávida, tá ligado com o corde aqui, ó E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 O vendedor tem vários modelos. E eu gostei muito de comprar com ele. No dia que o pagamento foi aprovado. Ele já colocou no correio. Ele moldou em uma caixinha assim. Olha, aí o adesivo veio em pézinho, não amassou, veio embalado também. Então eu gostei muito e recomendo pra vocês comprar com ele. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E é isso, até o próximo vídeo, tchau.